É assim, por exemplo, vamos pegar um pouquinho da manifestação que teve durante a Copa. Sim, exato, aí depois veio a Copa. A manifestação, ela começou via internet. Sim, claro. Então, assim, começou, o que a gente já estava comentando aqui, começou com uma pessoa jogando uma mensagem. Teve coragem de ver. Aí outro foi compartilhando, foi compartilhando e a coisa foi tomando proporção. O que eu vejo hoje, por exemplo, assim, as manifestações, elas, a população ainda não conseguiu entender que se ela usar a internet como ferramenta, ela vai conseguir atingir muito mais gente em muito pouco tempo. Ela vai sacudir o mundo, na verdade. Porque a coisa é instantânea. É, vai sacudir. O Brasil, apesar de ser, como eu já venho falando, o segundo país que mais acessa a internet, ele ainda não tem o total conhecimento do poder que as redes sociais têm. Sim. Porque aí fica... A capacidade virtual, né, do cidadão brasileiro é muito grande. Isso eu tenho sentido, inclusive, aqui em Marília. Sim, é isso que eu queria que você falasse, desse efeito local. É, o efeito local da cidade de Marília é muito positivo. Existem alguns grupos relacionados à gestão pública, posso citar o Matra, posso citar vários outros, que eles convocam a população, eu sempre cito, cidadão do bem. Sim. Porque a pessoa que é aquela que quer exigir seus direitos, que paga os impostos... Que é a partidária, na verdade, também, né? É, a partidária. Eu não sou filiado a nenhum partido. Sim, também não. Eu respeito a Constituição, respeito as leis em todas as hierarquias, municipal, estadual, municipal. A gente não está questionando isso, na verdade. Exatamente, nós não estamos questionando isso. Muitas pessoas me questionam exatamente isso, Lenisa. É. É, ah, mas você não vai protestar aqui em relação aos problemas da cidade? Eu falo assim, calma, nós temos que protestar uma coisa de cada vez. O nosso objetivo hoje... Eu sempre falo isso. É uma coisa grandiosa do Brasil. Porque reflete aqui, gente. Reflete aqui. Exatamente. Nisso que nós temos que pensar. Quando você começa a cuidar dessa base, dessa estrutura, reflexo imediato, em todos os pontos. Não tem como, né? Começa lá em cima, mas não tem como você não ser atingido aqui embaixo. Exatamente. Nós estamos, tanto é que estamos sendo atingidos aqui. A nossa reforma tem que começar de cima para baixo, né? É claro. O que nos orienta é a presidência da República. O que nos orienta é o país, o Brasil. Agora, se ela está desorientada, você imagina nós. Imagina como está a nível municipal. É isso que eu... A nível marilhense, né? Meu Deus. Olha só, eu sou a favor que as pessoas do bem, as pessoas que são apartidárias, que sabem se comunicar, que têm seus direitos, as pessoas sabem distinguir o certo do errado, se manifestem. Vamos na nossa manifestação, dia 12, às 15 horas, vai começar na frente da prefeitura, a gente vai fazer uma prefeitura. Ah, já tem o local definido? Já tem. Porque no Facebook, eu olhei de manhã, ainda vocês estavam decidindo. Vai começar tudo em frente da prefeitura, igual o dia 15. E a gente vai seguir um trajeto, provavelmente, pelo centro da cidade, que vai ser ainda definido pelos outros organizadores. Que tudo isso, mais ou menos, acontece quando a gente vê o número de pessoas que comparecem ao evento. Quando se materializa a manifestação, que sai do virtual para o real, a gente começa a ter noção da proporção. Às vezes tem que mudar o trajeto, né? Às vezes tem que mudar o trajeto. Às vezes estende o trajeto, que nem aconteceu no dia 15. Às vezes outro organizador tem, ó, vamos passar ali, que vai passar na frente da Secretaria da Educação. É um lugar, um ponto legal para a gente ir lá fazer um aplicar. E a questão dos dois horários? Uma turma de manhã, outra turma tarde, vai ser dividido isso? Então, no dia 15, houve um outro grupo menor que ele quis fazer de manhã. Mas é assim, nós deixamos livres. As pessoas são livres. Pelo amor de Deus, né? Um dos pontos que a internet, ela permite a liberdade. Se você quiser sair sozinho, meu amigo, pode ir também. Pode ir também. De madrugada, faz o que você quiser. Pode fazer. Se uma pessoa quiser fazer uma manifestação sozinha, pode. Claro. As pessoas são livres. Agora, como nós nos alinhamos aos cidadãos de bem, e essa organização não é só comigo, tem outros organizadores. Tem mais eu e mais cinco organizadores que nós nos conhecemos no dia 15. Falamos, pessoal, vamos fazer uma rede aqui, você tem seus amigos, eu tenho os meus, vamos todo mundo reunir em um movimento e vamos compartilhar isso. Certo. Tanto que vai ter outros organizadores, por exemplo, em uma rádio, vai outro organizador falar. Vai num jornal, vai outro organizador falar para divulgar. É uma coisa que a gente está procurando fazer organizadamente, pacificamente. Você sabe que nisso a gente começa a ver, mas aí é um assunto para um outro programa que você vai voltar aqui certamente, porque a gente já começa a perceber que o início do desenho de uma nova maneira de fazer política, porque a gente bate tanto nessa questão de apartidário, eu sou apartidário, eu sou apartidário, mas espera lá, uma hora ou outra a gente vai ter que se organizar, quem quiser participar disso num nível mais estruturado e realmente quiser fazer parte de um grupo que realmente possa definir e levar esse clamor das ruas para o parlamento, para o legislativo, executivo, o que seja. Isso vai ter que ser definido. E aí a gente vai ter que tirar o pé dessa coisa de apartidário, uma hora ou outra. Então é aí que a gente percebe, mas o interessante é esse nível de hierarquia muito democrática, a hierarquia, como você falou, são vários organizadores, não tem o maior, o menor, está todo mundo igual, no mesmo nível. Eu acho um ponto interessante que ele colocou, que você vai pegar, que são várias pessoas que são, por exemplo, vamos pegar, que são de, vamos pegar assim, independente que elas sejam de partido Y ou partido X, ou de nenhum partido, elas estão com o bem comum de buscar uma união para fortalecer a luta contra a corrupção, a luta contra as medidas que são terríveis, contra o aumento dos impostos. Porque a pessoa começa a pensar... No bem comum. No bem comum, em vez de pensar só na questão partidária. Porque antigamente a pessoa falava assim, ah, meu partido pensa assim. Não, tem gente que pensa ainda. Meu partido pensa assim, então eu vou fechar com ele. Hoje a visão já está mudando. A pessoa já está mudando e pensando assim, o que vai ser bom para mim, o que vai ser bom para minha cidade, o que vai ser bom para o meu estado, o que vai ser bom para o país. Existe também outra maneira de a gente se organizar politicamente, Lenisa, que é além dos partidos. Por exemplo, associações de bairro. Sim. A associação do bairro Boa Vista. É eleito um representante do bairro Boa Vista e ele vai até a Câmara dos Vereadores debater os pontos. Ó, na rua tal tem um buraco, senhor vereador. Nós queremos que seja arrumado, porque todo mundo no meu bairro paga imposto. Então, é outra maneira de se fazer política sem ser de um partido A ou partido B. E aí a gente volta na origem do que é política. Com certeza. Porque esse representante nada mais é do que a palavra já está dizendo. Representante. Exatamente. Tem glamour em cima disso. Exatamente. Como nós estamos vendo, é uma glamourização em cima do cargo, né? Essa é uma maneira de democracia. Porque vira um cargo, vira uma profissão e aí ele é diferente do resto. Por exemplo, essa é uma... Está acima. E não é verdade. Isso é chamada democracia direta. É quando os próprios cidadãos exigem seus direitos democraticamente. Mesmo assim, é mantido a figura dos vereadores, porque assim, eu não sei como escrever uma lei, eu não sei como redigir uma lei. Eles deverão ter essa função de redigir e aprovar. Mas às vezes eles também não sabem, aí eles têm assessores lá. Exatamente. Porque qualquer um pode ser candidato. Com certeza. Mas o certo seria que eles soubessem para ser isso, né? Essa é outra questão, é outro programa. É outro programa. E outra coisa, por exemplo, eu sou cirurgião dentista. Como que eu comentei com você, o doutor João Santana, o doutor Carlos Sanches, o doutor Fernando Apuri, eles compareceram à manifestação, ao meu pedido, à minha convocação. E vão estar lá de novo. E vão estar lá de novo. Então assim, eu vou me filiar aos meus similares. Você que está no ramo da informática, você chama o pessoal, ó, pessoal, o pessoal da informática, pessoal, vamos lá fazer manifestação. Não precisa necessariamente ter um partido. Claro que não. Então assim, é porque assim, quem está envolvido na corrupção? A maioria dos partidos. Porque a política, ela está enraizada na maioria dos partidos. É, contaminou, contaminou. Exatamente, é uma contaminação generalizada. Agora tem que ter uma faxina também generalizada, uma faxina total. É por isso que nós vamos à rua dia 12. É. Daqui a pouco a gente vai falar, né, já que, então, vamos chegar num ponto, porque o assunto é realmente muito amplo. Um ponto é manter o foco. Até na nossa conversa aqui, até no programa, e isso com tanta informação, a gente acaba perdendo o foco em todos os sentidos. Aqui também a gente vai ter que manter o foco, inclusive no foco da manifestação. Porque também não pode dispersar, né. Então pedidos mais específicos, quando você fala em renúncia, é algo específico. Quando você fala em corrupção, fica abstrato, né, abaixa a corrupção. Aí no outro dia vem lá um pacote contra anticorrupção. Parece que resolveu o problema de quem estava se manifestando. Então se forem solicitações mais específicas e focadas, não é? Talvez, quem sabe, a gente consiga objetivos, né, serem alcançados a cada manifestação. Fala, ó, essa manifestação hoje é, sei lá, contra o voto obrigatório, que é uma bandeira que eu levanto. Ok. Aí conseguimos. Agora vamos outra manifestação para outra coisa. Porque assim, um degrauzinho, outro. Porque, ah, contra a corrupção. Fica uma coisa vaga. Mas vamos falar sobre isso já, já, né? E nós vamos falar sobre o antivírus, porque, ó, vírus, rato, tal, o negócio está poluído. Ah, meu negócio está bravo hoje. Nós vamos chamar intervalo, João, ou eu chamo matéria? Ah, vamos falar então, né, do Conselho das Mulheres. Ah, muito bem. Que também é uma maneira muito interessante de se fazer política, né, falar sobre qualidade de vida, saúde, proteção, violência contra as mulheres. Então, o Conselho da Mulher de Marília e de muitos municípios do nosso estado estarão reunidos nesta sexta-feira. E o João Paulo já vai trazer para a gente alguns detalhes, né, do que vai acontecer no evento e de como você pode participar também. Vamos lá. Acontece amanhã, dia 10 de abril, na sede da Estiã, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimento de Marília e Região, o quarto encontro de Conselhos Municipais da Mulher em Marília. O objetivo desse encontro é trazer o Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo para interagir com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Marília e com os demais conselhos e organismos de mulheres que nós temos na nossa região. Ainda segundo Rossana, os encontros dos outros anos foram de grande proveito para debates relacionados à proteção das mulheres. Dentro do cronograma de atividades do Conselho Estadual para a gestão 2012-2016, estabeleceu-se a dinâmica de fazer encontros regionais e interiorizar as ações do Conselho. Então nós tivemos um encontro em Santos, um encontro em Sorocaba e um encontro em Votuporanga. E agora esse em Marília, que é o quarto, ele vai abranger os 51 municípios, vai atender os 51 municípios que são contemplados na 11ª Região Administrativa, da qual Marília é a sede. Além do apoio do Tauch Social, do Estian, do Sim de Beleza, que é o Sindicato dos Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras do Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Marília também estará presente através da Secretaria da Cultura. Essa exposição tem o nome de Corpo, Alma e Coração, é da artista plástica e secretária de Cultura, Thaís Monteiro. E nós fizemos questão de trazer as obras da Thaís, porque a Thaís tem um histórico junto com o Conselho da Mulher. O ano retrasado, nós levamos uma tela dela na Unimar, quando tivemos um encontro aqui também em Marília, onde o pessoal do Conselho da Condição Feminina veio para Marília, e ela tinha uma tela lá, uma mulher se esculpindo. Então, essa tela ficou carro-chefe das conferências, tudo. E nós chegamos, inclusive, à Brasília, como conselheiras a nível nacional, e na ocasião eu consegui fazer uma entrega pessoalmente na mão da presidente, de uma tela que a Thaís Monteiro fez dela também. Então, como a Thaís já tem um histórico todo junto com o Conselho, nós fizemos questão de trazer essa belíssima exposição, são mulheres, obras só de mulheres, e ela teve um período de produção muito fértil com a temática de mulheres. Desde 2009 a 2013, mais ou menos, a Thaís pintou muitas mulheres. Então, assim, desde indianas, negras, japonesas, então, assim, retratando um pouco da beleza da mulher. E eu falo sempre que a gente não pode falar em mulher sem falar em beleza, né? Então, fizemos questão de trazer essa exposição, que vai ficar durante o dia todo, também no dia 10, para que as mulheres, os homens, as pessoas que estiverem aqui, para que possam conhecer um pouco do trabalho da artista. O evento, que tem a participação de 51 cidades da região de Marília, acontece durante todo o dia na sede do Estiã, que fica na rua Paz Leme, número 1229. João Paulo Santos, para o Cotidiano. Muito bem, olha, vamos fazer um intervalo muito rápido. Na sequência, voltaremos a falar sobre manifestações, vamos falar sobre proteção na rede mundial de computadores, para que você possa navegar e não naufragar. Eu ouvi isso esses dias, achei sensacional. Você quer navegar ou naufragar? Então, vai pensando aí, a gente já volta. Depois, então...